E agora nós vamos conhecer uma história interessante. Foram 20 anos de espera, duas décadas, até que o atleta piauiense Cláudio Roberto pudesse ter em mãos o prêmio pela maior conquista da sua carreira. Por uma falha na organização, o piauiense que foi medalha de prata nos Jogos de Sidney só agora recebeu a tão sonhada medalha. As medalhas representam as conquistas de quase 20 anos de carreira. 20 anos também é o tempo que Cláudio Roberto espera para ter em mãos sua mais importante conquista. O piauiense integrou a equipe brasileira que disputou o revezamento 4 por 100 nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000 e conquistou o segundo lugar. Na época, como reserva, ele correu uma das eliminatórias que garantiu o Brasil na final. Apesar do direito conquistado, Cláudio Roberto não recebeu a tão sonhada medalha olímpica por falha da organização dos Jogos. Um erro que marcou sua trajetória. Um herói olímpico vai dar uma palestra, um medalhista olímpico, quando chega lá, principalmente para crianças. Às vezes quer ver mais a medalha do que o próprio ganhador. Eu ficava frustrado, na verdade. A espera também foi compartilhada por amigos, companheiros de treino e principalmente por familiares. A gente sofreu bastante junto com ele, né? Na época a gente morava também em Jaú, tinha as meninas, né? A Emily e a Vitória, que sonham também ter essa medalha do pai nas mãos. A espera está perto de acabar. No próximo dia 13 de dezembro, Cláudio Roberto finalmente deve receber a tão sonhada medalha olímpica. A solenidade acontece em São Paulo, durante o Troféu Brasil de Atletismo. Aos poucos, o sentimento de frustração que marcou os últimos 20 anos da vida do atleta começa a dar lugar à ansiedade para receber e ter em mãos um dos maiores símbolos olímpicos. O agora professor de educação física e treinador Cláudio Roberto já tem planos para o futuro, após receber o símbolo máximo de sua carreira. Primeiro vou curtir a medalha, vou mostrar para os meus alunos, sou professor de educação física, dou aula de funcional. Continuar trabalhando, continuar trabalhando com atletismo, continuar dando minhas palestras, falando da minha história, promovendo saúde, o que eu sei fazer de melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho